Querida, já que eu estou no meu leito de morte, por favor, seja sincera. Eu sempre achei aquele nosso sexto filho um pouco estranho. Ele tem um pai diferente dos outros, não tem? Sim, querido. Me perdoe. Me diga, quem é o pai dele? Eu o conheço? É você. Eu o conheço?